João Saldanha, a sua lamentação, também membro do Governo, que a sua abertura, a sua importação, mas pela política, a sua qualidade, a produção e a railarão. João Saldanha, o governo precisa a sua abertura, a sua importação, mas também tem que tomar o capacite do agricultor, a sua produção, a sua produção, não é o governo, mas a sua abertura, a sua colheita, a sua população, a sua contenta. A sua parte, a sua Abertura, ela vai surgir, O governo tem que ir a uma estratégia de aloca o orçamento na área de hoje, mas o incentivo do agricultor não encoraja o serviço de qualidade de produção local. Também tem a capacidade de investir na área de agricultura no seu Lutã. Gasparina de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.